Triste Triste é saber que ninguém pode viver de ilusão Que nunca vai ser, nunca vai dar O sonhador tem que acordar Sua beleza é um avião Demais pro pobre coração Que para pra te ver passar Ou pra me maltratar Triste é viver na solidão Triste é viver na solidão Na dor cruel de uma paixão Triste é saber que ninguém pode viver de ilusão Que nunca vai ser, nunca vai dar O sonhador tem que acordar Sua beleza é um avião Demais pro pobre coração Que para pra te ver passar Só pra me maltratar Triste é viver na solidão O sonhador tem que acordar O sonhador tem que acordar Mas como se chama de pêntulos Devemos ser igual O sonhador tem que acordar A vida é um avião A vida é um avião Sua beleza, Marião Demais pra um pobre coração Que para pra te ver passar Sobra me maltratar Triste viver na solida Sobra me maltratar Sobra me maltratar Sobra me maltratar Subtítulos por Jnkoil Subtítulos por Jnkoil